A caminhada Passos que Salvam já é tradição no município de Rolim de Moura, sempre com o objetivo de converter fundos para o Hospital de Câncer de Barretos, esse ano para a unidade de Porto Velho. Estamos aqui com uma das coordenadoras, a Meire, que ela vem fazer a chamada e também nos explicar um pouco mais sobre essa ação. Meire. Olá, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E realmente, a caminhada Passos que Salvam, ela vem de encontro com uma missão. É uma missão muito bonita, é uma missão que Deus acalenta nossos corações. Essa missão, ela tem como objetivo arrecadar fundos. Esses fundos, esse fundo ele é justamente para que nós possamos colocar a ala pediátrica do hospital em ordem. Nós estamos aqui com essa unidade, esse Hospital do Amor, que é em Porto Velho. E nós estamos assim, a cada passo que nós estamos dando, é um passo para que nós possamos ajudar as pessoas as quais precisam, e principalmente as nossas crianças. Essa ala é a ala pediátrica e nós precisamos muito. Dito isso, eu venho convidar a todos para participar no dia 24 de novembro da nossa caminhada Passos que Salvam. Vai ser, nós vamos sair da Igreja Matriz. É uma caminhada muito bonita. Traga os seus filhos, os seus irmãos, os sobrinhos, e adquira o kit ali na Falcão Magazine, por apenas R$ 35,00. Você pode contribuir para que nós possamos aprimorar a nossa ala pediátrica. Tchau.